Pessoal, vamos falar do caso do abrigo Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que vai demitir toda a sua equipe de enfermagem em função do piso nacional da enfermagem. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Cronista, Rafilski e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quando estava circulando a ideia do projeto de lei do piso salarial da enfermagem, eu fiz um vídeo aqui que foi muito criticado, foi um monte de sindicalista lá falar que é absurdo, você não respeita os enfermeiros, você não acredita na enfermagem, não sabe a importância do enfermeiro, tem que ter piso salarial sim. E bom, eu mantenho tudo o que eu falei no vídeo porque o problema todo é que não dá para brigar com leis da física. E a lei de mercado, a lei da oferta e da demanda, é uma lei física. Ela vai acontecer inexoravelmente. Quando você aumenta o salário mínimo, o que você faz é provocar desemprego. Sempre, inevitavelmente, todas as vezes. Então, o que eu falei lá, eu continuo mantendo que ou os enfermeiros vão começar a ficar mais espertos. Como os engenheiros fazem, os engenheiros, raramente você vê engenheiro trabalhando pelo piso da engenharia, o pessoal faz PJ e trabalha por menos, e ninguém reclama na justiça porque sabe que se reclamar é pior. Ou os enfermeiros partem para esse princípio também, ou vai ter um desemprego massivo nessa área. Então, antes de mais nada, deixa eu deixar claro. Esse caso aqui não é o problema. Esse caso vai se resolver. Eu vou explicar por quê. Esse caso vai se resolver. Então, isso aqui não é o que eu estou dizendo que vai acontecer em todos os casos. Mas, que vai acontecer. Esse tipo de coisa vai. Então, qual que é o caso aqui? O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, é uma instituição de caridade que funciona à base de doação para cuidar de velhos, de pessoas idosas que não têm apoio familiar, cujas famílias não têm capacidade de cuidar daqueles idosos. Quem está nessa situação sabe como é que é. Realmente é muito caro esse tipo de coisa. Então, é um trabalho voluntário que eles têm. O local onde é o Lar lá, ele foi doado pela prefeitura. Na verdade, está incomodado pela prefeitura. Mas, fora isso, a prefeitura não ajuda em nada. Então, é tudo obtido através de doações e coisa e tal. As próprias famílias dos internos, de vez em quando, ajudam também. Eles fazem campanhas para arrecadar dinheiro. E, assim, eles mantêm o cuidado lá dos idosos. São 43 idosos que estão nesse lar, que é uma entidade beneficente. Assim como esse, existem milhares no Brasil. Em um monte de lugares existem atividades, locais beneficentes que cuidam de idosos. E o que eles tinham lá? Eles tinham uma equipe com duas enfermeiras, total de 13 pessoas. Duas enfermeiras e 11 auxiliares, técnicas de enfermagem, desculpa. Duas enfermeiras e 11 técnicas de enfermagem que trabalhavam no cuidado dos idosos e coisa e tal. E, com o aumento do piso, o valor do piso, eles vão ter que demitir a equipe inteira. Inclusive, eles estão fazendo uma caixinha, estão fazendo uma vaquinha para ajudar a juntar dinheiro para pagar a demissão dessas pessoas, porque eles não têm dinheiro nem para pagar a demissão. Vocês acham que isso é uma coisa excepcional? Ah, não, olha só que absurdo. Como contratou sem ter dinheiro para pagar a demissão e coisa e tal. Mas a verdade é que essas instituições de caridade vivem nessa pindaíba mesmo, não tem muita saída. E existe a chance de, no final das contas, vamos supor que no final das contas quebre tudo, que a coisa feche. Olha só a tragédia que vão ser 43 famílias que vão ser afetadas, porque são 43 idosos que vão ter que ir para algum lugar. Enfim, é uma situação bastante complicada que está acontecendo lá em Novo Hamburgo e que vai acontecer no país inteiro. Eles fizeram a conta e perceberam que o custo mensal aumentaria 40 mil reais para honrar esses valores e eles simplesmente não têm condições de fazer isso. Eles poderiam diminuir o número. Ao invés de ter duas enfermeiras e 11 técnicas, eles poderiam ter um número menor. Só que aí isso esbarra na legislação da enfermagem, que requer que a equipe de enfermagem tenha no mínimo determinado número de enfermeiro para evitar que acabe sobrecarregando as enfermeiras lá no trabalho. Então, já tem uma legislação dizendo que é obrigado a ter um determinado número por turno e coisa e tal para evitar sobrecarregar a enfermagem. Então, mais uma legislação que está gerando qualquer saída do lar. Eles vão demitir todo mundo, vão acabar com a parte de enfermagem e vão fazer só com cuidadores. Então, agora as pessoas cujos idosos estão nessa clínica vão ter que concordar em ser cuidados apenas por cuidadores. Cuidadores, como não tem nenhuma... não é uma profissão regulamentada, felizmente, no final das contas eles podem pagar o valor que eles pagam hoje para os enfermeiros, talvez até um pouco menos, podem botar um número maior de cuidadores e é lógico, as idosas, os idosos que estão lá não vão ter o mesmo cuidado. Um enfermeiro tem uma capacidade técnica maior, sabe fazer uma série de procedimentos muito melhor, mas a verdade é que tem muitos cuidadores por aí também que têm um bom conhecimento de como fazer esse tipo de coisa. Então, no final das contas, o que vai acontecer é isso, você vai ter uma situação que inviabiliza a contratação dos enfermeiros. E, bom, esse caso é um caso que está saindo muito na mídia, saiu em vários jornais, a prefeitura já foi acionada, já saiu no telejornal lá da região, lá no RBS TV, lá. Então, o que vai acontecer? Esse caso aqui vai ser cuidado, a prefeitura vai dar um jeito de dar dinheiro e bancar isso daí, e vão dar um jeito de resolver esse problema, é o que tudo indica, justamente porque esse caso ganhou destaque, ganhou mídia. Então, esse caso não é o problema, eles certamente vão fazer isso. O problema é que, como eu falei, existem mil lugares como esse no Brasil só desse tipo, mas esse não é o único problema que isso causa desemprego. Em qualquer outra situação em que você tenha enfermeiros envolvidos, para todos os hospitais e coisa e tal, eles vão ter que fazer uma adequação para ver ali qual é o mínimo que eles podem ter, o que eles podem mudar de técnico para auxiliar, enfim, o que eles podem fazer para remodelar esse tipo de coisa. O fato é, é inevitável que quando você aumenta o custo de algum produto, e sim, o que o enfermeiro vende é o produto que é o trabalho dele, todos nós fazemos isso, quando a gente trabalha, quando a gente tem um emprego, a gente está vendendo o nosso trabalho, quando o preço desse nosso trabalho aumenta, a quantidade desse trabalho comprada pelas pessoas diminui. É sempre assim, a curva da oferta e da demanda funciona em todas as situações. No momento que você aumentou o custo, a demanda diminui, não tem jeito, vai ter menos gente disposta a pagar aquilo ali. Esse caso aqui, eles vão resolver, está com toda a pinta, está dando muita mídia, vão resolver esse caso, mas e os outros 999 que tem por aí, ou sei lá quantos outros que tem por aí, e quantos hospitais queriam contratar mais equipe e não vão, vão adiar, deixa para lá, porque com esse valor não vale mais a pena, quantos outros projetos vão deixar de ser feitos? Eu espero, sinceramente, de novo, o pessoal da engenharia resolveu isso, tem piso na engenharia desde muito antes de eu me formar, e eu sempre trabalhei, nunca trabalhei pelo piso de engenharia, porque é um valor irreal, e no final das contas você trabalha como PJ, aceita um cargo de técnico, alguma coisa assim, e tudo funciona. É a maneira que o pessoal encontra para contornar essas baboseiras trabalhistas que só prejudicam os empregados, no final das contas, só prejudicam as pessoas que estão trabalhando. os técnicos em si. E isso é o que os enfermeiros podem fazer, ignorar totalmente essa regra aí. No final das contas, até para o serviço público isso vai ser problemático, porque tem muita prefeitura aí que está reclamando, o piso ficou caro, não vai conseguir mais manter os enfermeiros que tem, vai ter que fazer demissão. E o pior, esse tipo de caso, como é esse caso aqui, como eu falei, eles estão fazendo vaquinha para conseguir demitir os enfermeiros, ou seja, existe o risco de eles terem que mandar esse pessoal embora e nem ter dinheiro para pagar a rescisão. E isso acontece em um monte de lugares. E eu falava com um negócio para vocês, é uma coisa muito triste, o empregado fica sem e muitas vezes não consegue nada mesmo, porque as empresas, quando já estão totalmente quebradas, não tem o que fazer. Um juiz, por exemplo, do trabalho pega isso aí, o empregado tem razão de requerer o fim da relação trabalhista, o valor da rescisão? É lógico que tem, pela lei ele tem direito àquilo. Mas aí vai processar o quê? Vai quebrar o lar dos idosos? Vai jogar 43 pacientes idosos que não tem como se virar na rua? É isso? Ou seja, você chega numa situação que não tem saída. O que é mais comum por aí é a empresa que quebra. Empresa que quebra, às vezes demite todo mundo sem pagar a rescisão e o pessoal, meu amigo, nem adianta entrar na justiça requerendo decisão porque você vai perder seu tempo. Vai ficar um tempão na justiça requerendo a coisa, a empresa vai ganhar, lógico que você tem direito àquela rescisão, a empresa não vai nem mandar representante para negociação nem nada, você vai ganhar e vai receber o quê? Nada, porque na verdade a empresa quebrou, não tem dinheiro, não vai conseguir nada. Então, esse tipo de situação realmente é complicado. E de novo, o que eu estou falando, esse caso aqui ganhou muita notoriedade, esse caso vai se resolver. Mas olha só, ao longo do tempo o que vai acontecer desse tipo de coisa de diminuição de cargo e coisa e tal, o pessoal tem que começar a sair pensando em contratação PJ porque isso é a salvação desse caso. PJ, você vai contratar a pessoa, vai contratar a empresa da pessoa, não tem piso para PJ, você contrata do jeito que você quiser e continua mantendo tudo como era antes. É a melhor alternativa. Infelizmente, essas leis trabalhistas só prejudicam os próprios empregados. Aí você fala, ah, está prejudicando o patrão, está vendo? Olha só, o lar de idosos está sendo prejudicado aqui. É verdade, essas empresas pequenas acabam sendo prejudicadas também, junto com os empregados. As empresas grandes nem sentem. Você acha que o hospital grande vai sentir alguma coisa? Não. Se eles botam na planilha o valor lá, ah, tem que demitir 5 mil funcionários, pronto, demite, pronto, acabou. Nem sente isso, nem dói no pessoal de empresa grande, isso dói em empresa pequena. Justamente porque chega nessa situação, o orçamento está apertado, tem pouca coisa para revirar ali que é complicado, né? Enfim, esse é o tipo de problema. É aquilo que eu falo, regulamentação prejudica sempre muito mais o menor do que o maior. O maior sempre consegue se virar muito mais fácil com a questão de regulamentação. Eu falei sobre isso num vídeo O Problema dos Inteiros, lá no Ancapsio Classic, que é bem interessante isso, essa questão de como é que regulamentação para o grande, detalhes, não estou nem aí para isso. Para o pequeno, quebra a empresa, destrói tudo, enfim. E o pior de todos é para o funcionário. O funcionário, o próprio enfermeiro vai ter muito mais dificuldade de ter emprego daqui para frente. Infelizmente vai ser isso. Você vai começar a ver agora um monte de anúncios de enfermeiro exigindo 30 anos de experiência e não sei o que lá. Por que estão pedindo tanta experiência? Como é que eu, como enfermeiro recém-formado, vou começar a trabalhar? Se ele tem que pagar um valor alto, ele vai querer pagar um valor alto por alguém que tenha experiência. Você que não tem experiência, se vira aí, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto